Linda, meu bem, o que será que você não tem? Se eu já reparei direito, não vejo defeito em você, meu bem Oh, Osvardi rasgador, cadê o gol? Golaço! Ei, Osvardi! Ei, Osvardi, Osvardi, você tinha que fazer esse Mas ia fazer uma pintura pra você Por favor, nada Olha Osvardi, olha Osvardi, ele perdeu o pique da bola Ele perdeu o tempo da bola Opa, lá, ganhou ainda Cortou, bateu, baixa, Osvardi Aí, ó, é Osvardi É Moscou, né? É, que isso Osvardi! Alô, André, aí, ó Osvardi fez um gol agora Você foi sabendo onde?